Segundo Gilles Bobinotti, entre as ações de curto prazo que serão realizadas pela Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital, uma já foi implementada durante a 36ª edição do Show Rural, com a instalação de provas de conceito de rede Wi-Fi no evento. Lá no Show Rural, a área do estacionamento é gigantesca, é uma feira que levou mais de 500 mil participantes na semana passada. Então tu imagina o tamanho do estacionamento e nas versões passadas não tinha conectividade. Então a gente levou uma solução lá, que foi uma empresa que apresentou uma solução tecnológica via satélite, e ela fez a cobertura de todo esse estacionamento, dando mais segurança para quem deixava o carro lá, para o pessoal que estava cuidando do estacionamento. Então essa prova foi para gerar um relatório que deve sair no início da semana que vem. Aliás, no final dessa, devido ao feriado, uma outra solução também que fez com que áreas de sombra de internet lá, que é uma empresa de Cascavel, AgroMobility, a primeira é a Primefield, levaram também uma outra maneira também de conectar e de levar 100% da internet no ambiente com muita gente, com muita gente demandando, postando nas mídias sociais, ou seja, uma exigência muito grande da internet. E foram duas provas de conceito com soluções tecnológicas bem interessantes, para que agora, o próximo passo, após o relatório, a gente possa ter um encaminhamento a ser discutido, obviamente, com todos dentro do governo, para que daqui a pouco saia um edital, por exemplo, de contratação de satélite. São encaminhamentos que a gente vai validar na sequência. Foram realizadas reuniões com várias entidades, empresas, secretarias estaduais, parceiros, para ajustar detalhes sobre o Programa de Conectividade Rural do Paraná. Chamamos representantes das unidades rurais, que representam a iniciativa privada, a OCEPAR, que representa as cooperativas, a FAEP, que representa também as áreas, as indústrias do agro, a FETAEP. Ouvimos as quatro operadoras também, especialmente a Liga, claro, o TIM e a Vivo. E para quê? Ouvimos os players, quem fabrica a torre, para ouvir todas as dificuldades. Então, criamos um trabalho bem bacana, e vai estar disponível, está disponível para todos conhecerem. A grande inovação foi colocar todo mundo em volta da mesa e olhar um objetivo único. E aí, nesse grupo de trabalho, foram mais de 50 reuniões. Também faz parte das ações do Programa de Conectividade Rural do Estado, as parceria com operadoras telefônicas, para ampliar a cobertura de internet e telefonia móvel ao redor do Estado. A colaboração com a operadora TIM foi assinada no dia 1º de fevereiro, pelo governador do Paraná e pela diretoria da empresa. O documento prevê a construção de 116 antenas de telecomunicação em 83 municípios, com um investimento de R$ 22 milhões até 2026, para a implantação das estruturas. Segundo Gilles, outra ação é a cobrança das obrigações das operadoras na cobertura de áreas determinadas. Um mapeamento apontou 923 localidades sem cobertura, das quais 695 não têm obrigação de cobertura pelas operadoras. As operadoras têm responsabilidades em diversas áreas. Elas têm que levar torres, rádio base, ou seja, estações base, infraestrutura tecnológica para várias cidades, zona rural e zona urbana do Paraná. Existem ainda alguns percentuais que não estão ainda implementados. Então, a gente está conversando diretamente com as operadoras para, primeiro, que elas entreguem isso e a gente diminua o percentual de não conectividade do estado do Paraná. Segundo, que a gente antecipe, porque existem alguns prazos que são muito longos ainda. A gente está trabalhando com eles para antecipar esses prazos também. Além de outras ações, o Semari, por exemplo, o aluguel dos postes hoje para uma pequena provedora levar a internet, levar a infraestrutura lá na área rural é muito caro. É quase R$ 7 o aluguel por poste por mês. Então, dependendo de algumas regiões remotas, vai ter lá 50 ou 100 postes, inviabiliza, não dá payback, não dá retorno dos investimentos. Então, é o papel desse grupo de trabalho que nós estamos liderando, conversar com todas as partes e equacionar essa conta complexa, de maneira que a gente não perca de vista esse nosso Paraná da área rural mais inovador e mais conectado. Obrigado.